Opa! 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 Oi! Se for pra fazer pergunta bêcha é melhor reba-da-báquismo! Opa! 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 Agora você vai pagar o micapaca meu, vim? Aprendi foi com o vovô, homi. Carinha de rapariga que você tem, hein? Vou fazer um alugamento de chumel. Eu fiz uma carreira, homi, por a caridade, homi. Ai, por uma porra, homi. Choveu na minha roça. Eu tô de papo feio. Eu fiz uma carreira. Eu tô de papo feio. Pra se lascar por uma porra, homi. Agora eu lavei a régua, homi. Que eu quero ver o canal aplaudir. Apolo o dedo, que eu quero ver o canal aplaudir. Corno da peste.